Hoje nós vamos fazer uma aula sobre um tema que é muito falado atualmente, que é esse assunto da mudança climática global. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Qual é o efeito principal que se imagina que vai acontecer com a mudança climática global? O aquecimento global. Seria o nosso planeta ficar mais quente aos poucos. Então, nessa aula de hoje, o que eu vou querer mostrar para vocês é um pouco quais são os principais efeitos que permitem que a gente entenda como é que acontece esse fenômeno do aquecimento global. E eu vou fazer isso de um jeito bem simplificado, mas que permite a gente entender os principais fatores, que é tentando usar coisas de física que vocês já estudaram no colégio, certo? Sem fazer muita complicação. Para a gente ter uma ideia de quais são as coisas que trabalham ali. Vocês já estudaram a termologia, né? Temperatura, equilíbrio térmico, etc. Então, o assunto é esse. O assunto que nós vamos querer ver hoje é quais são os fatores que determinam a temperatura do planeta Terra. Um problema pequeno, porque ele é do tamanho do planeta, tá certo? Então, o que define, quais são as coisas que, os acontecimentos que determinam que temperatura fica o planeta Terra. Então, quando a gente quer estudar, determinar a temperatura de uma coisa, a principal maneira que vocês já estudaram, que é a que nós não vamos usar aqui, é a seguinte. Quando você sabe uma temperatura inicial e dá uma quantidade de calor para aquela coisa, você calcula a temperatura final. Vocês lembram dessa equação do Q igual a MC delta T? Tem uma capacidade térmica, né? E a variação de temperatura. Mas, aí, para usar essa fórmula no caso do planeta Terra, a gente teria que começar, desde que começou o planeta Terra, e medir toda a quantidade de calor que veio posta nele. Então, isso é muito complicado de fazer. Eu diria um pouco, talvez, impossível. A outra maneira que tem para a gente fazer é a gente imaginar que os dois corpos que estão em equilíbrio térmico. Quer dizer, quando está em equilíbrio térmico é quando a temperatura do corpo está mais ou menos constante, né? Se você aproximar um corpo quente de um corpo frio, depois de um tempo suficientemente grande, o que vai acontecer? Os dois vão ficar na mesma temperatura, não é? O corpo quente esfria um pouco, o corpo frio esquenta um pouco e para de trocar calor entre eles. Na verdade, a coisa mais importante do equilíbrio térmico é que quando um corpo está em equilíbrio térmico, não significa que ele não esteja recebendo calor, mas significa que ele está soltando calor na mesma velocidade na qual ele está recebendo. Então, a temperatura dele não está aumentando, porque não tem uma entrada de calorias ali, de quantidade de calor nele. Então, ele recebe calor de algum lugar e solta o calor do mesmo jeito que ele recebeu, na mesma quantidade. Então, para calcular a temperatura da Terra, o que nós vamos tentar fazer é exatamente isso. Nós vamos tentar considerar quais são as fontes que jogam calor, jogam energia no planeta Terra e como a Terra perde essa energia, certo? Então, se você imaginar o nosso planeta, planeta Terra, vamos por aqui, Terra, está certo? Ele está recebendo energia de onde? Do Sol. A principal fonte de energia para tudo o que acontece no planeta Terra é o Sol. Então, você tem lá o Sol. E o Sol está mandando energia para todos os lados e está mandando, inclusive, uma parte da energia que é absorvida pelo planeta Terra. A gente, saindo ali fora, você sente a energia vindo do Sol. Além da energia que vem do Sol, que outra energia pode ter no planeta Terra? De onde mais pode vir a energia? Pode vir a energia da própria Terra, que vem de onde? Do centro. No centro da Terra tem uma quantidade de energia que está guardada lá desde que o planeta se formou, em tempos muito, muito antigos. e tem aquele núcleo do planeta que é muito quente e aí vai tendo uma temperatura que vai esfriando à medida que chega perto da casca do planeta. Mas tem hora, por exemplo, quando um vulcão explode, vem um pouco daquele líquido quente para fora. Então, tem também uma fonte de calor que está aqui dentro da Terra que está soltando energia. Isso aqui é uma energia que se chama energia geotérmica. Geo é porque é da Terra, térmica porque é um calor que vem da Terra. Muito bom. Então, essas aí são as duas fontes de calor, de energia que vem no planeta Terra. Não tem outra, né? Porque em volta do planeta tem uma atmosfera de gases e depois tem o espaço sideral. Tem um pouco de energia que vem de outras estrelas, etc. Mas é muito menor do que a energia que vem do Sol. Tanto que se você sair ali fora agora, a única coisa que você enxerga é o Sol, porque ele ofusca todas as outras fontes de energia que chegam para nós. Então, para a gente saber quanta energia está chegando na Terra, a gente precisa saber qual é o tamanho dessa energia, qual é a intensidade de energia que está vindo do Sol e qual é a energia que está vindo do centro da Terra. Então, tem a energia que vem vindo do Sol. Do Sol. Tem uma energia que não é muito difícil de medir. E dá 1.367 watts por metro quadrado. Isso aí é o jeito de medir isso. Um jeito razoavelmente simples é você ir ali fora por algum tempo, né? Que não tenha nuvens, etc. E marcar uma certa área e medir quanta energia chega ali. Por exemplo, você pode fazer um quadrado de 1 metro por 1 metro, deixar um pouco de água dentro com um termômetro e marcar quanto tempo fica. Você vai saber um número de segundos e vai ver quanto variou a temperatura daquilo. Você descobre quanta energia caiu dentro. Aí faz umas contas para fazer a proporcionalidade da posição em relação ao Equador, etc. e vai descobrir que do Sol vem 1.367 watts por metro quadrado. Não é um número misterioso para descobrir quanto ele é. 1.367 watts por metro quadrado. Vocês sabem bem o que são os watts, né? Watts é energia por unidade de tempo, joules por segundo. Significa que em um segundo chegam 1.367 joules. Para vocês terem uma ideia de quanto é essa energia por segundo, essa potência, né? Esses 1.367 watts, um aparelho que tem mais ou menos, que quando está ligado usa mais ou menos essa potência, é um chuveiro elétrico que vocês têm em casa. O chuveiro elétrico, quando você liga, ele esquenta a água numa taxa que é mais ou menos 1.500 watts, certo? E aí ele faz a água ficar quentinha para o banho. Então, a quantidade de energia que vem do Sol por metro quadrado é mais ou menos a energia, a potência de um chuveiro elétrico. Então, você tem do Sol uma quantidade que é 1.367 watts por metro quadrado. Do centro da Terra, tem uma energia que é muito menor. Também já foi medida por cientistas desde muito tempo atrás. e é uma energia que dá 0,1 watts por metro quadrado. Então, é uma que, comparada com a energia do Sol, é desprezível, tá? A gente não precisa nem se preocupar com ela. E, realmente, quando a gente quer saber, quer pensar em energia chegando, por exemplo, numa casa ou num automóvel que você deixa parado na rua, né? Quanto vai esquentar, você sempre se preocupa com o que vem do Sol, mas você não se preocupa com a energia que vem do centro da Terra, porque ela é fraquinha. Mesmo sendo fraquinha, muitas vezes usa-se. Olha lá, essa figura aqui mostra para vocês a energia. Ela é grande. É uma coisa quente que tem lá dentro. E, hoje em dia, tem maneiras até de usar essa energia e usá-la para esquentar uma água, fazer vapor e fazer girar uma turbina que vai produzir eletricidade, por exemplo. Mas, comparado com a energia que vem do Sol, ela é muito pequena, então a gente não precisa nem se preocupar com ela. Então, dessa maneira, a gente descobriu que, para cada metro quadrado que tem de incidência, vem 1.367 watts de energia entrando no planeta. Bom, isso resolve para nós o problema de descobrir quanta energia está entrando no planeta Terra. Agora, a gente precisa pensar um pouco para poder calcular quanta energia está saindo do planeta Terra. e aí que a gente tem que usar um conceito importantíssimo da física, que é pensar de que maneira que os corpos trocam o calor. Eu acho que vocês aprenderam isso no curso, deve ter sido no primeiro colegial ou no segundo, quando vocês aprendem como é que o calor é trocado entre dois corpos. Tinha um modo de trocar calor que é a condução, não tem? Que é aquele modo que faz, quando você põe a frigideira no fogo e esquenta, se você ficar segurando o cabo, daí a pouco vai queimar a sua mão. Porque tem uma conexão sólida entre a sua mão e o fogo. O fogo vai esquentando o metal, o metal vai transmitindo esse calor por condução até que o cabo fica quente. Tem uma outra forma de transmitir calor que é, quem sabe a segunda qual que é? Irradiação. Irradiação, muito importante. Que na verdade é a mais importante para o nosso problema aqui. Irradiação é, quando você tem um corpo numa certa temperatura, ele está emitindo ondas eletromagnéticas, ou seja, ele está perdendo energia que eventualmente fará a temperatura dele baixar. O caso mais fácil da gente ilustrar esse do calor que vem por irradiação, é quando você chega perto de uma lareira ou de uma fogueira, você sente o calor, aquele bafo quente que vem. Aquilo é calor, é onda infravermelha que está sendo irradiada para você. Se você puser uma coisa muito quente no fogo, um prego, por exemplo, ele vai esquentando, uma hora ele fica colorido, não fica? Fica vermelho, amarelo, etc. E aí, se você chegar a sua mão perto, você vai sentir aquela irradiação vindo. Então, é a forma por irradiação. Tem uma terceira forma de transmitir calor que é por... Convecção. Convecção. Vocês estão bem por dentro desse assunto do calor. Condução, convecção e irradiação. Para convecção, qual é a condução? O que precisa existir para acontecer convecção? Tem que ter um fluido que vai carregar o calor com ele. A convecção é aquele que faz que a gente, quando vai na rodovia num dia de muito sol, a gente veja ela meio brilhante, faz aquele efeito de miragem, porque a rodovia está esquentando o ar e a gente vê ele até meio se deslocando. Então, condução, convecção e irradiação. Então, de que maneira que o planeta Terra pode se livrar da energia que ele recebe do sol? Porque a gente sabe que de algum jeito ele se livra dessa energia, porque se ele não se livrasse da energia, estava esquentando constantemente todo dia. Como a temperatura fica mais ou menos, na média, entre dia e noite, ela fica mais ou menos constante por muito tempo, significa que o planeta está jogando fora a energia de algum jeito. Poderia ser por condução? Não pode, porque não tem o cabo da frigideira ligado aqui no planeta para transmitir essa energia para algum outro lugar. Não tem ninguém segurando ele, tá certo? Então, condução não pode ser. Convecção poderia? Convecção também não vai dar certo, porque você tem aqui em volta do planeta, tem uma atmosfera, tá certo? São gases que têm oxigênio, nitrogênio, etc. Só que, eventualmente, a energia pode até sair do planeta e vir para a atmosfera, mas ela não consegue sair da atmosfera e ir para o espaço sideral, porque ali no espaço sideral não tem fluido nenhum, não tem moléculas. Então, dentro aqui da atmosfera, a energia está presa, está contida. Então, por convecção também não vai esfriar o planeta. Quer dizer, não tem um ventinho que vem do planeta Marte e sopra aqui e leva o calor do planeta Terra embora. Tá certo? Então, sobra para nós o quê? A irradiação. Então, significa que o planeta Terra, que está numa certa temperatura, vamos chamar essa temperatura T com índice T embaixo do planeta Terra, ele está irradiando ondas infravermelhas para perder um pouco dessa energia que ele está constantemente recebendo do Sol. Aí que vem a descoberta científica que ajuda a gente a calcular a temperatura da Terra por esse sistema simples, que esse método simples que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, teve um cientista no século 19, 1870, 1879, chamado Joseph Stephan, que estudou a termodinâmica e estudou como é que os corpos emitiam radiação. Ah lá, esse da esquerda é o Sr. Stephan e o da direita era o que trabalhou junto com ele, o Sr. Boltzmann, Ludwig Boltzmann. E esses dois, eles, Boltzmann era teórico e o Stephan fazia mais os experimentos. Uma das coisas que eles faziam muito era esquentar um corpo para ver como é que ele, o que acontecia com ele, quais coisas aconteciam. Então tinha certos corpos que quando você esquentasse ele derretia, tá certo? Tem outros corpos que quando você esquentasse ele explodia. Tem outras coisas que quando você esquentasse ele mudava de cor. E eles observaram que em qualquer caso, quando você esquentava um corpo, ele emitia mais radiação, ele soltava mais energia por irradiação. E o Stephan foi quem fez o estudo que descobriu que a emissividade, quer dizer, a intensidade, os joules por segundo por metro quadrado que um corpo emite, era, é ainda, né? Proporcional à quarta potência da temperatura. Quer dizer, ele fez um gráfico medindo a temperatura do corpo e medindo quanto a irradiação saía. E viu que essa emissividade era proporcional à quarta potência da temperatura. Então tem um efeito grande de temperatura, porque quando é quarta potência, né? Quando uma coisa é linear, ela aumenta se uma dobrar, a outra dobra. Quando é elevado à quarta potência, se multiplicar por 2 a temperatura, multiplica por 2 elevado a quarto quanto emite. 2 elevado a quarta é 2 vezes 2, 4, e vezes 4, 16. Então vai ficar 16 vezes maior a emissão. Então tem um efeito muito grande. E o que é importante é que a emissividade depende da temperatura. Então isso, essa lei de Stefan Boltzmann, é que vai nos ajudar a determinar qual é a temperatura do planeta Terra. Porque a gente sabe que ele está emitindo irradiação aqui numa taxa que é sigma vezes T à quarta. Agora, se a gente aplicar a ideia do equilíbrio térmico da qual nós falamos no começo, nós temos que falar que a energia que entra no planeta tem que ser igual à energia que sai do planeta. Tá certo? Quando tiver a mesma quantidade de energia entrando e saindo, ele está em equilíbrio térmico. Então, a energia que entra no planeta, a gente já chegou à conclusão que ela é essa que vem do Sol. Então ela depende desse S0, que é esse que eu escrevi aqui. Vamos chamar isso aqui de S0, a energia que vem do Sol. Tá? Agora, isso é energia por metro quadrado. Então nós precisamos de ver quantos metros quadrados vai pegar dessa energia que vem do Sol. Se a gente considerar que a Terra tem um raio R, tá certo? Olhando do Sol, quando você olha do Sol lá para o planeta Terra, o que você vê? Você vê um círculo, não vê? Cujo raio é quanto? É o R. E a área desse círculo é quanto? π vezes R ao quadrado. π vezes R ao quadrado. Essa é a energia que está vindo do Sol e incidindo aqui no planeta Terra. Agora, tem um detalhe importante aqui. A energia que vem do Sol e cai no planeta Terra, toda ela é absorvida? Deve ter uma parte que é refletida, né? Porque quando os astronautas vão na nave espacial, eles olham para o planeta Terra e veem alguma coisa. Sinal que ele está refletindo luz que vem do Sol. Então, isso significa que a gente, na hora de calcular a energia que entra, a gente tem que levar em conta que essa energia que vem do Sol, uma parte dela é refletida de volta para o espaço sideral. Então, essa parte que é refletida, a gente leva ela em conta supondo assim. Que se vem uma energia que é 1, tem uma energia que é A, que é refletida, e uma energia que é 1 menos A, que é a energia que ficou no planeta Terra. Onde A é um fator que é menor do que 1. Então, dependendo do valor de A, absorve muito. Dependendo do valor de A, absorve pouco. Inclusive, na superfície do planeta Terra, tem lugares onde, por exemplo, um lugar que tenha muita neve, que é branquinha, a neve branca tem refletividade alta. Então, vai refletir muito a luz do Sol. E depois pode ter um lugar que tem muita fuligem, um lugar pintado de preto, um telhado de uma casa que pintem de preto, aí absorve muita energia. Esse A vai ser mais baixo, então ele vai refletir menos. Mas na média do planeta tem um certo valor desse fator que eu estou mostrando aqui, esse A. Então, significa que a gente tem que chegar aqui e ainda tem que multiplicar por um fator que é 1 menos A. Tá certo? Porque a gente tem que levar em conta quanta energia ficou no planeta, e não aquela que foi refletida para fora do planeta. Bom, essa é a energia que entra. Agora, nós queremos calcular a energia que sai. Como é que a gente vai fazer a conta da energia que sai? Partindo da lei de Stefan, que a emissividade é sigma vezes T⁴. Quer dizer, essa emissividade é watts por metro quadrado da superfície do planeta. Se eu quiser calcular toda a energia que sai, eu tenho que multiplicar por qual área? Pela área da esfera, não é? O planeta, eu vou considerar que ele é esférico, que ele é uma esfera. Então, a gente tem que multiplicar isso pela área da superfície da esfera. A área da superfície da esfera, então vai ser o sigma vezes T⁴ vezes 4πr², que é a superfície da esfera terrestre. Tá certo? Então, uma energia que entra tem que ser igual à energia que sai. Correto? Bom, então agora para fazer essa conta aqui, a gente pode abandonar esse π, pode abandonar esse r², então você vê que não depende do tamanho do planeta, né? O raio do planeta foi embora. E ali a gente tem T⁴, então vai resultar que T⁴ é igual a S₀ vezes 1 menos A, dividido por 4 sigma. Correto? E, portanto, a temperatura, vamos pôr aqui o T, né? Temperatura do planeta Terra, vai ser igual a raiz quarta de S₀ vezes 1 menos A, vezes 4 sigma. Então, você veja, nós chegamos numa formulinha super simples para definir qual é a temperatura do planeta Terra. Parece razoável, não parece? Você fez igual a energia que entra, igual a energia que sai, está em equilíbrio térmico, não está nem esquentando nem esfriando e vai dar isso aqui. Agora nós precisamos fazer um teste para ver se dá um número que faça sentido, né? Porque se a gente fizer a conta e der 2 mil graus, aí a gente sabe que tem alguma coisa errada, tá certo? Ou der menos não sei quanto, tá certo? Então, a gente tem que pôr os números aqui. O S₀ eu mostrei para vocês quanto que é. É aquele 1.367. O sigma da lei de Stefan é uma constante também bem conhecida da física. Ele vale 5,67 vezes 10⁻⁸ watts por metro quadrado por Kelvin a quarta. Kelvin é a unidade de medir temperatura. Vocês conhecem a escala de graus Kelvin? Porque essas temperaturas todas aqui a gente está fazendo a conta usando o grau Kelvin, tá certo? Então, nós vamos substituir o sigma, vamos substituir o S₀ e aí a gente precisa ter uma estimativa para o A. Quer dizer, quantos por cento da luz que vem do Sol é refletido pela Terra? Os estudiosos aí do planeta dizem para nós que o A é mais ou menos 0,31. Quer dizer, aproximadamente 31% da energia que vem do Sol é refletida pelo planeta. E outros 69% ficam absorvidos pelo planeta. Então, quando a gente coloca A igual a 0,31, o valor de sigma e o valor do S₀, a gente vai descobrir que a temperatura do planeta vai dar aproximadamente 254 graus Kelvin nessa conta aí. 254 graus Kelvin. 254 graus Kelvin, vocês sabem passar para Celsius? como é que passa? De Kelvin para Celsius, subtrai 273, não é isso? Então, isso aqui em temperatura Celsius vai dar quanto? Menos 19 graus Celsius. Não é isso? Então, você vê, nós chegamos em um valor aqui, menos 19 graus Celsius, que não está muito longe da temperatura verdadeira, mas não é a temperatura certa. A temperatura média do planeta Terra deve ser alguma coisa mais perto de uns 15 graus. Tem lugar quente, lugar frio, deserto do Saara, Antártida, o Polo Norte, quando tirar a média de tudo ali, não dá menos 19, certo? Então, isso significa para nós uma coisa interessante, que a gente fez um modelo sobre calcular a temperatura do planeta Terra e o modelo deu mais ou menos certo. Quer dizer, deu perto de dar certo. Agora, a gente precisa pensar um pouco o que será que a gente errou que a gente esqueceu de levar em conta na hora de fazer essa conta do modelo da temperatura, da energia que entra e da energia que sai. Essa conta, do jeito que eu fiz aqui para vocês, que chegou nesse menos 19 graus, é o jeito que um cientista muito esperto do século 19 fez, em 1820 e pouco ele fez essa conta, chamado Fourier, Joseph Fourier. É um cientista muito importante da matemática. Descobriu vários métodos matemáticos importantes. Ele fez essa conta e descobriu esse número muito frio. E aí ele, então, foi procurar explicações sobre por que está dando tão pouco. Aonde que a gente está errando? Porque, para a temperatura ficar maior, ou a gente tem que considerar que tem mais energia entrando ou tem menos energia saindo. Não é isso? Porque se tiver mais energia entrando, que a gente não levou em conta, vai esquentar um pouco. Se tiver menos energia saindo, também vai esquentar um pouco. E o que o Fourier percebeu, ele foi o primeiro que falou isso, foi que acontece o seguinte. Essa energia que a Terra irradia, quando ela vai irradiada, uma parte dela vai mesmo embora para o espaço sideral. Mas tem uma parte da energia que a Terra irradia que é absorvida pela atmosfera e fica presa na atmosfera. Quer dizer, os gases que tem na atmosfera fazem um efeito como se fosse uma espécie de um cobertor em volta do planeta. Quer dizer, deixa um pouco da energia sair, mas segura um pouco da energia aqui dentro. E esse efeito dos gases segurarem essa energia que vai ser irradiada, quer dizer, das moléculas dos gases absorverem a energia que o planeta emite, é que é o efeito que se deu o nome de efeito estufa. Está certo? Que faz então com que na nossa equação a energia que sai do planeta seja um pouco menor do que essa que está aí. Se a gente quiser por uma aproximação, a gente faz assim, suponhamos que a energia que é emitida pelo planeta, que tenha uma quantidade G dessa energia que volta. E a quantidade que vai embora de verdade é 1 menos G. Por enquanto a gente não sabe direito quanto que é o valor desse G, mas tem um fator aí. Então você tem uma quantidade de 1 menos G que vai embora e uma quantidade G que fica. Então a energia que sai do planeta, ela vai ter que ser corrigida aqui por um fator que é 1 menos G. E aí a temperatura do planeta, levando em conta o efeito estufa, vai terminar dando uma equação que vai ser 279 vezes a raiz quarta de 1 menos A dividido por 1 menos G, porque agora apareceu 1 menos G no denominador. Tá? E como esse G é um valor que é maior que zero e menor do que 1, ele vai fazer esse denominador aqui ser um número menor do que 1, vai aumentar um pouco o resultado da temperatura. Se o valor de G for igual a 0,4, vai resultar que a temperatura do planeta vai dar, quando eu fizer essa raiz quarta aí e puser 1 menos A no valor que a gente tinha antes, vai dar 289 Kelvin, que vai significar em Celsius quanto? 16 graus Celsius. Que aí chega bem mais perto do que é a média que se acha hoje, quando olha com o satélite, o planeta e mede a temperatura inteira. Então isso é uma... é um ajuste que a gente fez aqui no modelo para incluir mais um fenômeno, que é esse fenômeno do efeito estufa. Do efeito estufa nós vamos falar com um pouco mais de detalhe na próxima aula. Mas o que eu quero resumir aqui para vocês dessa primeira aula é o seguinte. Nós fizemos, usamos um modelo para calcular qual é a temperatura do planeta Terra. Nesse modelo a gente usou as seguintes ideias. A gente usou a ideia de equilíbrio térmico. A gente usou o equilíbrio térmico entre a energia que vem do Sol e a energia emitida pelo planeta, pela Terra. energia que a Terra absorve do Sol e a energia que a Terra emite. E para fazer isso, para calcular a energia que vem do Sol, a gente usou isso que é o S0, que chama-se a constante solar, que é quantos watts por metro quadrado de energia vem do Sol. E aqui desse lado a gente usou a lei da emissividade de Stefan, que diz que a emissividade é sigma vezes T⁴. Dos dois lados a gente teve que fazer dois ajustes na fórmula. Um porque a gente sabe que nem toda energia é absorvida pelo planeta. Uma parte ele reflete. Ele reflete essa quantidade que é A, uma porcentagem. E absorve, fica com o planeta uma parte que é 1 menos A. E aqui na energia emitida, a gente teve que pôr uma correção que era esse 1 menos G, porque tem uma parte da energia que a Terra emite por irradiação que a atmosfera absorve. Os gases que tem na atmosfera prendem. Essa quantidade é G e a quantidade que vai embora para o espaço sideral é 1 menos G. E quando a gente fez tudo isso, a gente chegou ao resultado de que a temperatura da Terra deve ser aproximadamente 1 menos A, 1 menos G. E isso daí com A igual a 0,31 e G igual a 0,4, vai dar a temperatura da Terra aproximadamente 16 graus Celsius. Tá certo? Então, isso serviu para quê? Para a gente ver, para a gente pensar em quais são os fenômenos. Não é para o valor da temperatura estar preciso, para você dizer, ou amanhã vai estar 16 graus, então eu preciso levar um pullover. Tá certo? É para a gente entender quais são os fenômenos físicos que determinam a temperatura da Terra. Energia que vem do Sol, energia que é emitida pelo planeta e uma fração da energia que é absorvida pela atmosfera por causa do efeito estufa. Eu queria agradecer muito a atenção e o interesse de vocês e estaremos aqui de novo com a próxima aula. Muito obrigado. 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 Obrigado.